Música Graças a Deus Quero vos saudar com a gloriosa paz do Senhor Amém Louvado seja o nome do Senhor Quem trouxe a sua Bíblia Quantos trouxe a Bíblia Abra comigo em Atos dos Apóstolos Capítulo 3 Louvado seja Deus Agradeço a Deus por fazer parte Desta obra Com toda a seriedade Ao pastor Jefferson Pastor Miguel Deus seja louvado por esta obra Aos irmãos Evangelista Reisson Enfim a todos eu louvo a Deus Atribuo a Deus esta oportunidade De falar um pouco da sua palavra Presbito Reinaldo Deus seja louvado Atos capítulo 3 Vamos fazer menção Da leitura do Senhor E Pedro e João Subiam junto ao templo A hora da oração A nona E era trazido um homem Que desde o ventre de sua mãe Era coxo O qual todos os dias Pua a porta do templo Chamada Formosa Para pedir esmola Aos que entravam O qual vendo A Pedro e a João Que iam entrando no templo Pediu-lhe Disseram Uma esmola E Pedro Com João Fitando os olhos nele Disse Olha para nós E olhou para ele Esperando receber dele Alguma coisa E disse Pedro Não tenho prata nem ouro Mas o que tenho Isto te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levanta-te e anda E tomando-o pela mão direita O levantou E logo seus pés Aterriou e firmaram Louvado seja o nome do Senhor Amém? Graças a Deus Queridos Nesta tarde abençoada Eu louvo a Deus Por esta palavra gloriosa Que o Senhor nos concede Nesta tarde Eu vejo Este texto Ora lido Estudado Por muitos Que ministram A palavra do Senhor Eu muitas das vezes Ministrei Este mesmo texto Em alguns lugares Mas um dia O Senhor me deu Algo diferente De todas as vezes Que li e ministrei Sobre este texto Pastor Miguel Ora João Ou Pedro e João Pedro e João Louvado seja o nome do Senhor Eles estavam indo A oração Homens que tiveram A sua experiência Com Cristo Andaram com Cristo Viram os milagres do Senhor Homens que estavam Levando a sério O Evangelho E levando a sério A sua vida A sua vida de oração Diante de Deus Estavam indo A oração Ambos Mas um dia Louvado seja o nome do Senhor Ao ir para a oração Eles encontram Um homem Que era colocado A porta Daquele tempo Um homem Que era coxo Enfermo E ali Aquele homem Do lado de fora Da igreja Do lado de fora Do templo Ele só esperava Esmola Resto Sobra Observe bem Que quando Pedro e João Passam a porta Diante daquele homem Aquele homem Aguardava esperar A esmola A ajuda E Pedro e João Louvado seja o nome do Senhor Olhando para aquele homem Diz Olha para nós Nós não temos ouro E não temos prata Mas o que nós temos O que eu tenho Melhor dizendo Isto eu te dou Levanta E anda Louvado seja o nome do Senhor É aqui que eu quero frisar O que o Senhor me deu Pedro e João Com toda a autoridade Cheios do Espírito Santo Missionário Paulo Cruz Pedro e João Estavam vivendo uma vida de oração A Bíblia diz que eles tinham Compromisso com a palavra Mas quando eles Ordenou No nome de Jesus Para aquele homem Enfermo Andar Levantar Ele não levantou Ramante O decou Rabácia Ele falou Levanta E anda E o coxo E o coxo Não andou Meu Deus Jesus disse Que tinha dado Autoridade Mas o que aconteceu Para aquele homem Levantar Missionário Paulo Foi quando ele Estendeu a mão Quando ele Estendeu a mão A Bíblia A Bíblia diz No evangelho Segundo escreveu São Mateus No capítulo 14 Ele Ele tivera uma experiência Experimentando a ajuda De uma mão É por isso que quem um dia Recebeu a ajuda De uma mão Não pode deixar de estender A mão para alguém que precisa Louvado seja o nome do Senhor Pedro estava no meio do mar Começou a afundar A Bíblia diz Que ele Começa a acramar E Jesus Estendeu as mãos E levantou Pedro Louvado seja o nome do Senhor Estas mãos Estão aqui hoje Esta tarde Para levantar Sua vida Amante O decalabra Fácia Queridos Isaías Fala Que as mãos Do Senhor Não estão Encolhida Para que não Possa Salvar Eu penso eu Louvado seja o nome do Senhor Que as mãos de Deus É a parte Dessa obra É a parte De nossas vidas Porque se não fosse As mãos de Deus Nos tirar Da onde o Senhor Nos tirou Não estaríamos aqui hoje Para glorificar O teu santo nome Louvado seja o nome do Senhor O diabo Ele achou que na cruz Ele já tinha acabado Com as mãos do Senhor Lá na cruz As mãos do Senhor Foi crucificado Estava ali Cravado o cravo Sobre a mão de Jesus E ali se passaram Os três dias Jesus Ele ressuscita E a Bíblia diz No capítulo 20 Do evangelho de João Estando a porta Estando a porta fechada Entra Jesus Entre eles E o salda Com a paz Do Senhor Amante Alabracai E um dos discípulos Não estava na reunião Por nome Tomé Observa bem Que quando os discípulos Falaram para ele Nós vimos o mestre Ele ressuscitou Então ele começa a expressar Eu só vou acreditar Se eu ver as marcas Nas suas mãos Se eu ver as marcas Nas suas mãos E diz a palavra Do Senhor Que quando o Senhor Jesus Se aparece pela segunda vez Ele chega diante De Tomé Quem sabe o diabo Fale eu venci O Senhor Jesus Chega diante de Tomé Fala Olha aqui Tomé Olha aqui Tomé Olha as marcas Nas minhas mãos Ainda que as minhas mãos Estejam furadas Ela ainda faz milagre Tomé As mãos do Senhor Ainda faz milagre Por isso que quando o Pedro falou Eu ordeno Levante e anda Não levantou Foi porque precisava Do último toque E o último toque Foi estender a mão Queridos Todos precisam Que alguém estende a mão A obra missionária As almas Vou falar para os irmãos Que um dia eu estava internado No hospital de base de Bauru E chegou um pessoal Para me visitar Naquele hospital 28 dias em coma E ali naquele hospital Pastor Miguel Chegou alguém Para me visitar A primeira palavra Que essa pessoa falou Você está morrendo Meu Deus Você não passa Dessa noite E eu olhei Sim Falei Isso só falta enterrar Mas Deus Levanta Aquele irmão Olha para o seu irmão Fala Deus levanta Aquele E ali naquele hospital Chegou outra pessoa Irmão Que ninguém dava nada Mas cheia de Deus Estendeu a mão E falou Levanta dessa cama Você está bem Você tem saúde Levanta dessa cama Irmão Ai dois, três dias Eu já levantei Irmão Já recebi alta Para a glória de Deus Porque a mão Porque a mão se estendeu Para a minha vida Aleluia Existem pessoas Que precisa Que alguém estenda a mão Você pode perceber Que Jesus sempre relatou Sobre isso Jesus falou Na parábola Do bom samaritano Que descia um levita Que descia um sarcedote Mas a Bíblia nos diz Que descia um samaritano E viu aquele homem Caído Meio morto E ele estendeu As suas mãos E o levantou Levou para o estalagem O cuidou dele Sabe por que irmão? Porque não adianta Ter sua posição Não adianta Só ter credencial Ter título Tem que ter ação Tem que ter atitude Tem que amar de verdade Para avançar na obra missionária Tem que estender as suas mãos Aleluia Se hoje eu estou aqui Porque as mãos dele Me alcançou As mãos do Senhor Tiraram um povo Forte do Egito As mãos do Senhor Tiraram a minha vida Louvado seja Deus De uma prisão E hoje eu estou Para testemunhar Que alguém um dia Estendeu a mão Presbito Reinaldo Eu sinto a presença dele Nessa noite Eu sinto a presença dele A Bíblia diz Que este homem Quando recebeu A ajuda da mão Se colocou De pé Observa bem Que o milagre Só aconteceu Quando as mãos Se estenderam E quando as mãos Se estenderam Ele se colocou De pé E ele entrou No templo Louvando E glorificando O nome do Senhor Observa uma coisa Quem está do lado Só recebe esmola Quem está do lado De fora Só pega resto Porque o milagre Está na casa Do Senhor E ele entrou Para dentro da casa Do Senhor As pessoas Ficaram olhando Irmãos É duro pregar Quando uma coisa Acontece com você Eu indo Para o hospital Certa vez Um irmão Chega em mim E fala Vamos orar Pelo meu parente Olha a missionária E o parente Dele estava Numa situação Difícil Aos olhos humanos Da medicina Estava complicado Ele Pastor Nilson Vamos comigo Lá orar E eu entrei No carro Com ele O homem Tinha tanta fé Missionário Que eu falei Para Deus Dá um pouco De fé Desse homem Para mim Ele falou Sim Eu creio Que você vai Pôr a mão E Deus Vai fazer a obra Eu olhei E falei Meu Deus Onde está Essa fé Que eu não tenho Sabe Quando você Prega E não vive Sabe Quando você Prega E na hora Que é Para você Viver Você não vive Você fala De autoridade Na hora Que é Para você Usar Você não Tem E eu fui No carro Falei Jesus Eu não tenho Essa fé Jesus Eu fui Irmão A gente tem que ser Verdadeiro Chegando no hospital Lá na Unesp Eu entrei Naquele quarto Irmão Que estava Aquele homem Cortado ao meio Ali na hora O Senhor Falou assim Pode pôr As suas mãos Que não vai ser As suas Vai ser as minhas Irmão Eu orei Com fé Falei Jesus Eu não tenho O dom da cura Mas a oração Da fé Ela salva o doente E quando eu estendi A mão Eu sentia Minha mão Queimar E Deus levantou Aquele homem Daquela cama Para glorificar O nome dele Para dizer Só estende a mão Porque quem faz É Deus Só estende a mão Que quem faz É Deus Aleluia E ali Deus levantou Aquele homem Daquele hospital E para completar Os enfermeiros Chegaram E falaram O que aconteceu? Aí entrou A médica A médica Olhou para ele Começou a chorar Aí falaram Assim O que aconteceu Com ele? O pastor Chegou E estendeu A mão Ela falou Mas eu estava Olhando Enquanto o pastor Estava orando Eu vi Uma mão Branca Sobre a mão A cabeça Desse homem Eu só Estendi a mão Só o gesto Estendi a mão Enquanto eu estava Estendendo a mão Crendo O senhor Já estava Com sua mão Operando É assim Que acontece Você estende Crê Que ele já está Fazendo A obra Amém? Glorificado Seja Deus Nesta tarde Queridos Sou grato A Deus Porque eu sou Uma pessoa Que eu vivo E contemplo A mão de Deus Sobre a minha vida Eu não tinha Nenhum motivo Para estar Na presença De Deus Ou Até mesmo Na igreja Vindo de um lar Que eu vinha De uma casa Onde ninguém Conhecia Deus E da onde O senhor Estendeu as suas mãos Quando o pastor Carvalho pregou Antes sobre a aldeia Foi Jesus Que foi lá E estendeu as suas mãos Lá dentro da aldeia Lá dentro da aldeia Diante de uma muralha De sete metros Ele foi lá E resgatou Este que vos prega Nesta tarde E fez de mim Um pastor de igreja Fez de mim Um pregador Da sua palavra Um falador De Jesus Como tem feito Com cada um Que está aqui Nesta tarde Queridos Agradeça a Deus Nesta tarde Por estar aqui Porque muitos Nesse dia Não acordaram Muitos Nesse dia Acordaram Mas não vão dormir Nas suas casas Muitos Nesse dia Irmãos Estão no leito Até mesmo Numa prisão E nós estamos aqui Não tem clínica Para mais Pode ser traficante Homicida Pode ser homossexual Pode ser lese Pode ser o que for Eu acredito no evangelho Que quando se estende A mão O Senhor Deus Ele faz a obra Por completo Paulo Cruz Se nós não acreditar Paulo Cruz Se a igreja Não acreditar Paulo Cruz Nós vamos viver Só de fachada Aleluia Aleluia A gente vai viver Só de mão Só de aparência Mas se a igreja Acreditar No que eu estou pregando Na palavra de Deus As boas novas Que o avante prega Vai transformar vidas Vai alcançar O mais vil E perdido O pecador Por isso que eu falo Na igreja Eu sempre ensino Na igreja Quem chegar Estende a sua mão E dá um abraço Porque nós não sabemos Como essa pessoa chegou Mas nós sabemos Que o Senhor Vai abraçar E ela vai sair daqui Abençoada Em nome do Senhor Jesus Quantos acreditam nisso? Quantos podem fazer isso? Nunca, irmão Se você estiver congregando Numa igreja Chegar alguém do seu lado Nunca desfaça Falei isso com o pastor Marco Esses dias Mas estende a sua mão E cumprimenta A paz do Senhor Meu irmão Seja bem-vindo Essa é a obra do Senhor Avante, missionário Para encerrar Tem quem diga Que já fez a obra Tem quem diga Que já fez a sua parte E está estacionado Mas eu lembro De um missionário Que foi lá na África E ele evangelizou Ganhou muitas almas E ele pegou O veículo Para voltar e ir embora E já estava Agradecendo a Deus Falando ao Senhor Agora eu sei que No pouco fui fiel E no muito O Senhor vai me colocar O Senhor repreendeu Ele disse Volta Porque ainda tem Seiscentas aldeias Para você alcançar Para mim Ei Não tem como parar É avançar, irmão É avançar Não diz que já fez Está tudo feito Não Tem que avançar A obra é essa Avante Missionário 2017 E nós estamos aqui Evangelista Reis Para glorificar O nome do Senhor Amém Quem louva o Senhor? Quem que louva o Senhor? Amém Amém